Os seus principais bloqueios, sejam eles financeiros, profissionais, de relacionamento, falta de autoestima ou falta de confiança, vêm desde a sua infância. Foram exemplos que você viu, ouviu ou sentiu dos seus familiares e do ambiente que você viveu e que você vive. Tudo isso ficou registrado no seu subconsciente e tem uma influência direta nos seus resultados hoje, porque você assimilou tudo sem refletir. A sua realidade de hoje é formada por todas as experiências que você teve e pelos exemplos que você assimilou. Você tem uma visão única da vida e você tem os seus interesses. Então, quando você aconselha uma pessoa, você dá o conselho segundo a sua visão de vida, segundo os seus interesses. Ou quando você pede a opinião de alguém, essa pessoa vai opinar segundo os interesses dela e segundo a visão de vida que ela tem. Será que vale a pena você assimilar tudo sem refletir? Assimilar como certo e verdadeiro e até desistir de algum sonho seu, porque não faz sentido para a pessoa que você pediu a opinião? Você é influenciável? Para você realizar aquilo que você quer, você precisa acreditar muito em você, você precisa confiar em você e, principalmente, acreditar que você é capaz de realizar. Você não pode deixar que opiniões alheias ou coisas externas influenciem o seu universo. Acredito em você, você é capaz. Se inscreva agora no curso A Prática do Autoconhecimento para você aprender a exercitar no seu dia a dia e conquistar a prosperidade e abundância nas seis principais áreas da sua vida. O link está aí na descrição do vídeo. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode acessar o meu site. Lá você tem todos os detalhes, programa do curso. Tem também um botão do WhatsApp que você pode conversar com a nossa equipe para tirar todas as suas dúvidas. A Prática do Autoconhecimento